Agora também, acho que tem muito, né, também, pra eles fazerem essa coisa mais... Acho que antes tinha muito, mas agora deve ter um triplo. Eu acho que a minha percepção, a estratégia deles era pegar uma galera e falar, ó, isso aqui é um trabalho de verdade, hein, a gente tá com vocês, galera. Muita gente começou a falar deles e falou, agora for, a gente vai... Não estão mais na mão, exatamente. Eles precisavam treinar a galera. Eles precisavam de alguns nomes, algumas coisas fortes pra galera se inspirar e querer ser igual, eu acho, assim, sabe? Sim. Mas eu lembro de ligar pro YouTube, assim, puta, pra minha gerente, tadinha dela, cara, desculpa, tá, Fabi? Eu abusei, eu tava deprimido, era uma época que eu tava fudido também, eu não sabia, e aí eu ligava pro YouTube, puto da vida, porque que, mano, o YouTuber tal tá fazendo vídeo de bosta, falando um monte de merda pra criança, e tá na home, sendo que o meu eu falo sei lá o quê num vote, então tinha, assim, várias tretas que as pessoas aqui no Brasil nem tinham controle sobre isso, mas a gente reclamava. Desculpa, Lucas Neto, a gente ainda quer você aqui, tá? É verdade, cara, mas é... Porra, mas no... Pô, eu ia te fazer uma pergunta que esqueci completamente. Eu já desisti de viagem do YouTube dele, meu, falar assim, ó, você ganhou uma passagem pra Los Angeles pra fazer um treinamento. Né, vocês ganharam. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu peguei lá a passagem e tudo, aí a mina, não, na verdade era pro Rolandinho. Porque, porra, a gente achou que ele ia aproveitar melhor, porque, mano, eu fiquei tão puto. Eu falei, então enfia no cu a passagem. Não quero ir mais. A mina, como assim, já comprei? Não quero ir mais, velho. Não é o Rolandinho? Então vai o Rolandinho. Mas você tem ansiedade? Tudo, tudo. Agora eu tô medicado. Então, tipo, eu posso pedir desculpa pra essas pessoas olhar pra trás e falar, mano, eu era loucão nesse sentido. Porque, pô, ansiedade com depressão também, que você nem detecta. Eu tinha uma depressão, tenho, né? Crônica, assim, que veio me perseguindo durante a vida. Talvez uma bipolaridade? Talvez. Em alguns momentos... É tudo tão parecido. Você também? Você deu match em tudo com o Ben. É, eu tenho essas coisas também. Então, porque quando eu falei com a menina produtora, ela falou, pô, ele também é um maluco de criação. Não, é fora vício, né? Vícios também. Mas o bipolar tem essa coisa, cara. Por exemplo, certos vícios ajudam. Compulsão. Compulsão. Em meio, compulsão obsessiva também por alguma coisa, né? Em particular. Eu... Você trabalha, eu acho. Eu sou compulsivo pelo trabalho, velho. Acho que tu é meio orcarólico. Não, eu achava assim, falava, cara, eu sou foda, né? Eu sou bitolado. Quando eu cato um trampo, eu bitolo. Não, velho. Eu tô em mania loucão, que é de bipolaridade. Eu acho, tá? E aí, cara, eu não consigo ter... Eu viro as noites, eu durmo na produtora, eu morei na produtora. Eu gosto, eu adoro, velho. Não dá pra explicar. Eu cato um trampo, vou gravar um trampo. Eu viro duas noites editando, eu não consigo dormir. E eu sempre achei que não, eu sou loucão. Não, eu sou bipolar, velho. Mas qual... Assim, qual dessas... Você faz várias... Você tentou vários caminhos diferentes, né? De vários... Qual que é o seu lance de paixão mesmo, que você sente? Qual que é a sua parada? É cultura pop. Mas eu sou um bom produtor de vídeo, cara. Eu me formei com isso. Depois eu fui pra frente. Então, putz, hoje eu junto meio todas essas paradas, assim, cara. Eu tenho uma empresa... Hoje, eu tenho a Blues, que é minha produtora, mas que hoje meus sócios tocam. E o Pipocando meio que virou uma empresa de conteúdo. Então, hoje, cara, eu tenho livro, já tive programa na televisão. A gente tem, putz, um monte de coisa que a marca faz, os podcasts, curso, que agora vai começar. Até a galera pode entrar em profissãoflix.com.br. Curso. Que eu vou ensinar como ganhar dinheiro assistindo filme e série. Tipo, a partida de cultura pop, como eu consigo ganhar dinheiro. Profissãoflix. Que tem a ver com isso. Então, são vários jeitos que eu faço. Hoje, é muito louco. Porque a produtora, eu tive por anos, cara, uma produtora. E quando eu virei influenciador, eu vi que, cara, porra, muito mais fácil ganhar o dinheiro. E menos suado do que na produtora, cara. A produtora trabalhava pra caramba pra conseguir uma margem menor. É difícil. Agora, na parte artística, na parte de conteúdo... Tem muito, mas tem muito desses, né? Desses quais? De cursos pra te ensinar a ganhar dinheiro, assim, né? Ah, mas o meu é exclusivo. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque se não, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. Tchau, tchau.